Este acidente aconteceu durante a noite desta segunda-feira no bairro Parque do Som, por volta das 22h20min entre as ruas Arariboia e Rua Urbano Wittmann. A colisão envolveu uma Ford Ranger e um Voyage. A passageira da Ranger sofreu alguns ferimentos. Ela foi socorrida por profissionais do SAMU. Os demais envolvidos no acidente não se feriram.